Pois é, vamos lá São José, eu voto em quem trabalha, prefeito Zé e Bruno Dantas, vice, é 55 papai Zé, vem muito por São José, é me fiboense de coração E com ele não tem enganação, vem com Bruno Dantas, que é do povão Por isso voto 55, é o voto da nação Vai com Zé, vai com Zé, vou votar 55 Vai com Zé, vai com Zé, vou votar 55 Zé, vem muito por São José, é me fiboense de coração E com ele não tem enganação, vem com Bruno Dantas, que é do povão Por isso voto 55, é o voto da nação Vai com Zé, vou votar 55 Vai com Zé, vai com Zé, vou votar 55 Vai com Zé, vai com Zé, vou votar 55 No dia 6 de outubro, voto em quem é daqui, em quem trabalha Zé Figueiredo, prefeito e Bruno Dantas, vice Alô, me fiboense, simbora papai Zé, fez muito por São José, é me fiboense de coração E com ele não tem enganação, vem com Bruno Dantas, que é do povão Por isso voto 55, é o voto da nação Vai com Zé, vai com Zé, vou votar 55 Vai com Zé, vai com Zé, vou votar 55 Show forasteiro, no dia 6 de outubro, voto em certo papai Zé Figueiredo, prefeito e vice Bruno Dantas É 55 Frenco!